Olá, tudo bem com vocês? Você vai aprender hoje como preparar uma programação completa, tá? Completa, para tocar como especial ou então para colocar no alto DJ do Zeno Média. Uma programação de mais ou menos 3 horas, que vai ocupar o lugar de uma música lá no Zeno Média. Eu sou João Macedo e vou ensinar vocês a fazer isso hoje. São duas técnicas, duas formas de preparar uma programação completinha, pronta, para colocar no alto DJ do Zeno Média ou então para tocar como um especial na sua Rádio Web. Dê o seu like aí que é muito importante pra gente, valeu? Bem, eu vou ensinar vocês então a fazer uma programação completa e salvar para colocar lá no alto DJ do Zeno Média ou então para tocar na sua Rádio com um programa, tipo o meu Mini Especial, que é um programa que eu monto para todos os finais de semana. Inclusive são 16 rádios que já estão tocando este Mini Especial e eu disponibilizo para outras rádios este programa. Você pode vir aqui e escolher as músicas, certo? Ou você pode abrir uma pasta também aqui embaixo e escolher as músicas. E aí você seleciona estas músicas. Vamos fazer um especial com o grupo ABBA. Jogo pra cá. Tá aqui. Preparei um especial do grupo ABBA, certo? Está aqui. Se eu selecionar tudo, eu vou ver que o especial tem mais de 35 minutos. É isso que tem este especial. Inclusive já fiz um especial com o grupo ABBA e disponibilizei para outras emissoras de rádio aí. Bom, é lógico que como é um especial, eu tenho vinhetas entre estas músicas. Vamos colocar as vinhetas aí então. Vou pegar estas duas vinhetas aqui e vou colocar entre estas músicas para montar este programa. Vamos lá então. Observem que a vinheta tem outra cor, que é proposital, tá? Eu já fiz isso para diferenciar. Eu carrego cada vinheta para cá, entre músicas. E eu estou montando então o meu mini especial com vinhetas. Vou colocar mais uma vinheta aqui. Pronto. Está montado o meu mini especial com vinhetas. Com o grupo ABBA, certo? E o que eu faço agora? Tem uma nova ferramenta no Rádio Boss, que é rendenizar playlist no arquivo. Eu vou clicar aqui e vou rendenizar este programa agora. Ele está em MP3. Aqui está 256. Vamos colocar em 128, que é a qualidade de CD. 128. Qualidade de CD, certo? Vamos clicar aqui em Process para salvar. Deixa eu ver aqui onde eu vou salvar. Para achar com facilidade. Salvar aqui dentro. Posso colocar o nome então. Colocar o nome mini ABBA. Ok, está pronto. E salvo. Agora está salvando o mini especial. Está vendo aqui? Vamos acelerar este vídeo, tá bom gente? Bom, terminou. Demorou um pouquinho. Demorou mais ou menos, se eu não me engano, uns 4 ou 5 minutos para ficar pronto. Eu acelerei o vídeo. Deu o nome aqui. Então, está pronto o meu mini especial ou um programa para o Auto DJ do Zenomédia. Dê o ok, certo? Se eu quisesse colocar a locução aqui, eu colocaria a locução aqui no começo, abertura. E uma locução aqui no final, abertura. Primeiro, é claro, eu teria que gravar esta locução no meu sistema de áudio, no meu editor de áudio. É isso que aconteceu então. Vamos agora pegar, deletar esta programação, este mini especial, que eu fiz diretamente no Radio Boss. E vamos pegar o mini especial que eu preparei aqui. Vamos lá? Arquivo rádio memória. Comercial. E aqui está, meu mini especial pronto. Pego ele aqui e jogo ele para cá. Pronto. Aquela seleção está todinha aqui dentro agora. 36 minutos e 30 segundos. Eu posso tocar ele direto aqui. Vou baixar. Problemas de direitos autorais. Começou a tocar. Já entrou minha rádio no ar e está tocando. Ou eu posso colocar no alto DJ do Zeno Médio. Esta é uma forma então. Ferramentas. Rendenizar playlist no arquivo. Preparar as músicas aqui na playlist. Depois salvar aqui em 128. Foi isso que aconteceu. Está pronto então. Meia hora de músicas. No mini especial. Certo? Vou tirar daqui. Seleciona. Aperte delete. Pronto. Apaguei. Não preciso mais. Uma outra forma é o que? É você pegar e fazer uma programação normal. Eu tenho aqui a minha grade de programação. Com vinhetas. É automáticas. As vinhetas minhas entram automaticamente. Vinhetas intro. Aqui. Eu já ensinei isso em outro vídeo. Entra neste vídeo aqui em cima. O que você vai aprender a colocar estas vinhetas intro. Automaticamente. E esta programação já vem então com as vinhetas entrando antes das músicas. Você pode então tocar e gravar esta programação aqui. Quantas horas você quiser gravar. Você é que sabe. Só que para você gravar. Para colocar. Neste caso. Eu estou te ensinando a colocar no. Auto DJ. Do Zeno Média. Você vai desabilitar a hora certa. Não pode ter a hora certa. Lógico. É uma programação que vai sair lá no Auto DJ. E você deve desabilitar também. Aqui. Tempo e temperatura. Vem aqui. Habilitado. Desabilitado. Desabilita o tempo e temperatura. Vem aqui em a hora certa. Habilitado. Desabilitado. Desabilita. Hora certa. Para não sair nem tempo e temperatura. Nem hora certa. Nesta grade de programação aqui. O que você vai fazer então. Você vai gravar esta programação. De que forma? Aqui. Exatamente aqui você vai gravar. Certo? Então você programa aqui. Quantas horas você quer gravar. Prepara a gravação aqui. Salvar o streaming num arquivo. Prepara aqui. Já está pronto o meu para salvar o streaming aqui no arquivo. Certo? Você vem aqui e coloca estéreo. KBPS você coloca 128. Qualidade CD. E grava toda a sua programação através do Radio Boss. Eu coloquei para gravar 60 minutos. Você pode colocar para gravar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas até. Eu não aconselho você a gravar muitas horas não. Eu aconselho vocês a gravarem 3 horas no máximo. 3 horas vai dar 180 minutos. Vamos selecionar aqui já. E digitar, né? 180 minutos. Pronto. Eu quero gravar 180 minutos. Então está tudo pronto aqui. Salvar o streaming. Eu escolho onde eu vou salvar aqui. Certo? Estou salvando aqui. Comercial, Classic DS. E eu quero gravar 3 horas. 180 minutos. É isso. Dou OK. Ficou azulzinho aqui. Não mais vermelho. Está gravando. Está gravando esta programação. 3 horas direto vai ser gravado sem intervalo. Não vai parar. Vai gravar uma faixa completa de 3 horas. Depois, se você deixar continuar gravando, grava mais 3 horas. Depois mais 3 horas. Depois mais 3 horas. Até você parar de gravar aqui. Muito bem. Eu gravei então aqui. Vamos dizer que eu gravei 3 horas. Eu paro a gravação. Ficou vermelho novamente. Vamos lá na pasta. Eu gravei em Classic DS. E aqui está. A programação que eu gravei. Certo? Eu venho aqui. E renomeio. Rádio. Vou colocar a data para eu não me perder. 17. 01. 22. Vou colocar uma barra aqui. E salvo. Agora eu pego esta programação aqui. Vamos dizer que ela é de 3 horas. E coloco ela lá no Auto DJ do Zeno Médio. Que está aqui. Então estão vendo aqui? Uma das programações que eu coloquei aqui. Programação 05. Memória. 8 do 8. Tem 2 horas e 45 minutos. Aqui embaixo. Coloquei outra programação. Programação 18. Memória. 8 do 1. Tem 3 horas e 29 minutos. Esta programação aqui. Entendeu? Esta programação ocupa a faixa de uma música só. Só que é uma programação de 3 horas. Que vai ajudar muito você no Auto DJ do Zeno Média. Tem gente que diz que... Ah não. Mas eu jogo a música e jogo umas vinhetas aqui. Não é profissional. É amador. Certo? E não é fácil fazer rádio. Não é fácil fazer rádio web também. Se você quer ter uma rádio web bem feita. E você quer ter audiência. Você tem que ter trabalho. Você tem que se preocupar em colocar uma coisa de qualidade para os seus ouvintes. Se você quer colocar músicas soltas aqui. Com vinhetas soltas aqui. São 500 músicas apenas gente. Só 500 músicas. Sinceridade. O Auto DJ. Aqui ó. 500 músicas. O Auto DJ do Zeno Média. É péssimo. É horrível. Você vai usar o Auto DJ do jeito que ele vem. Para o seu ouvinte ouvir a sua rádio. Você acha que as pessoas vão ouvir a sua rádio? E você acha que as pessoas vão ouvir a sua rádio se você tocar ela desta forma? Você acha que as pessoas vão ouvir? Eu acho que não. É melhor você fazer uma coisa bem trabalhada para ter ouvinte. Pelo menos isso você tem que ter ouvinte. O anunciante já é difícil. Imagina sem ouvinte. Gente. Dê o seu like aí. Compartilhe este vídeo para quem gosta de rádio assim como eu. Assim como você. Inscreva-se no canal que é muito importante para a gente. Lembrando. Temos o grupo do Telegram. O grupo está aqui embaixo. Tem um link aqui embaixo. Entre no link. Entre no grupo do Telegram. Que a gente conversa e resolve problemas de rádio web por este grupo no Telegram. Tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.